Bem-vindo a Recall. Me conte sua fantasia. Eu te dou as lembranças. Você é um espinhão. Por que está tentando me matar? Sua memória foi substituída. Implantaram na sua mente uma vida que você acha que viveu. Sábado, 11h15 da noite. Se eu não sou eu, então quem eu sou? Você nem chegou perto de me ver tentar te matar. Na Supertela. Eu te dou as lembranças. Eu te dou as lembranças.